Férias, praia e sol. Para muita gente, uma combinação perfeita. Mas o que deveria ser um momento de prazer e descanso, tem virado transtorno e às vezes tragédia para muitas famílias. O motivo é o desrespeito a regras básicas para a prática de esportes aquáticos. No Ceará, por exemplo, os acidentes provocados por praticantes de kitesurf levaram o Ministério Público Federal a exigir de duas prefeituras a adoção de medidas que garantam a segurança dos banhistas. É corriqueira a prática irregular de esportes aquáticos no litoral brasileiro. Pessoas sem habilitação que conduzem veículos aquáticos motores ou equipamentos impulsionados pelo vento são responsáveis por acidentes trágicos registrados em vários estados do Brasil. A prática do kitesurf é um exemplo. O esporte surgiu na França há quase três décadas. Nos últimos dez anos, as pranchas impulsionadas por pipas coloridas invadiram o litoral brasileiro. E com elas aumentou o risco de acidentes com praticantes e com pessoas que frequentam praias e lagos. As principais causas são a imprudência dos desportistas e o desconhecimento dos banhistas sobre o risco de acidentes. Em 2008, um médico de 31 anos morreu na praia de Pajussara, em Alagoas. Em 2011, um homem de 50 anos também morreu na praia de Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. No Ceará, as denúncias de acidentes levaram o Ministério Público Federal a exigir das prefeituras de Fortaleza e Paraipaba medidas visando a segurança de banhistas. O MPF quer a regulamentação para a prática do esporte e fiscalização nas praias. Atualmente, nós temos dois procedimentos decorrentes de... foram instaurados em virtude de procedimentos de crianças que foram vítimas de acidentes em praias do estado do Ceará. Como nós sabemos, o Ceará tem bons ventos e é um ponte mundial para a prática do kite surf. Vendo agora, né, essa parte da segurança realmente oferece perigo, principalmente para as crianças que são indefesas, né? Tanto tem que dar segurança aos banhistas, quanto tem que ter um espaço para eles também fazer o esporte deles com segurança.